Marília, Marília Campos para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Olá, boa tarde. Agora são duas horas, doze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Gustavo Santana. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Então, Braulo Brás, Carlos Pimenta, Coronel Henrique, Coronel Sandro, a deputada delegada Sheila, os deputados delegada Ligrilo, doutor Jean Freire, Erismar Prado, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Vitor Xavier, Léo Portela, Leonidio Bolsas, deputada Marília Campos e os deputados Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Neilando Pimenta, professor Irineu, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Vigílio Guimarães e Zé Guilherme. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Guilherme da Cunha, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 102 barra 2020, encaminhando os convênios que especifica, aprovado na 39ª reunião extraordinária da CONFAS, do governo do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência determina. Seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado e ex-procurador de Justiça, Luiz Vicente Ribeiro Calício. Após a homenagem, o presidente passa a receber proposições quando lhe são encaminhados projetos de lei número 2256, 2259 a 2263 de 2020, os requerimentos números 6651 a 6655 e 6657 barra 2020, e comunicação da Comissão de Segurança Pública. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1931 barra 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às comissões de Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para aparecer, em razão da natureza da matéria. Informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 6653 barra 2020 e da ciência da comunicação hoje apresentada. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata. Não haverá quem soubesse manifeste, dou-se para aprovada. Não há correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande especiente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gustavo. Eu quero cumprimentar o senhor e todos os deputados e deputadas presentes nessa reunião. Eu estou falando diretamente de Monte Azul. Eu estou aqui no hospital Nossa Senhora das Graças, aqui na cidade de Monte Azul, com o nosso presidente, o Pedro, que está aqui presente, o Pedro Gonçalves, o tesoureiro Madson, e vários outros diretores e diretoras deste hospital. Eu fiz questão de vir a Monte Azul hoje para participar da reunião da Assembleia de Minas, aqui dessa cidade da Serra Geral, do Norte de Minas Gerais. Acredito que seja a primeira vez que isso aconteça aqui no município, exatamente para poder trazer e prestar as minhas homenagens a este hospital que nós temos aqui na cidade, é o único hospital, mas um hospital que, com todas as dificuldades, com todos os problemas que acontecem, como na maioria dos hospitais de Minas Gerais, o hospital Nossa Senhora das Graças tem cumprido um papel fundamental. Eu quero citar, por exemplo, meu caro Gustavo, nessa pandemia de coronavírus, este hospital fez o que era possível fazer e, mesmo assim, com todas as dificuldades, ele apresentou um resultado notável, como muitos outros pequenos hospitais de Minas Gerais. E eu quero aqui hoje trazer as minhas homenagens, mesmo sabendo que o hospital precisa de muita ajuda. Monte Azul é uma cidade importante aqui da Serra Geral, é uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo maravilhoso, pessoas que verdadeiramente se interessam pelo desenvolvimento, pelo crescimento da cidade e a saúde pública é um item extremamente importante e necessário, até mesmo para que o desenvolvimento continue a acontecer aqui no município. Eu estive aqui há alguns meses atrás, me parece que foi no ano passado, não é, Márcio? No final do ano passado, quando nós não tínhamos os efeitos que nós estamos vendo aí dessa pandemia, e, correndo do hospital tudo, eu pude sentir a precariedade. Um hospital que precisa urgentemente de investimentos importantes. E, naquela ocasião, eu vi o teto do hospital precisando ser trocado todo o teto. Os diretores do hospital reivindicaram que também é necessário que se coloque a energia solar, a energia fotovoltaica. Isso aí é um órgão, é um programa que o governo tem que lançar. Como presidente da Comissão de Saúde, eu vou lutar muito para que hospitais iguais a esse, de Monte Azul, possa ter esse apoio do governo do Estado só de energia elétrica aqui. O hospital gasta aí 12, 15 mil reais por mês, dinheiro que, se somar ao longo do ano, nós estamos vendo aí 150 a 180 mil reais, que poderia ser usado para aquisição de medicamentos, para o pagamento de fornecedores, para a troca de um equipamento. E a energia solar, ela tem que vir para esses hospitais que são filantrópicos. Aqui não é nenhum hospital particular, não. Aqui, 95% dos 40 leitos, 38 leitos, são destinados ao SUS, aos pacientes do SUS, e a gente sabe que o SUS paga mal, a tabela é defasada, então são programas iguais a isso. Eu faço um apelo neste momento, e vou fazê-lo na próxima semana, quando estiver na nossa Comissão de Saúde, ao governador do Estado, o governador Rômeu Zema, que tem feito um trabalho excepcional, um trabalho diferente, do seu ex-governador, do seu antecessor, o Fernando Pimentel, que arrebentou esse Estado, que deixou o Estado numa situação de quase que falência, e o governador Zema precisa ter esse, vamos dizer assim, nas suas mãos, esse programa de saúde pública, que é apoiado por mim, como presidente da Comissão de Saúde, que é apoiado por toda a Assembleia de Minas, então nós precisamos ter as ações do governo aqui no nosso hospital. Um hospital que serve a toda uma micro região, não é só para o povo de Monte Azul, aqui nós recebemos pacientes que vêm de Mamonas, uma cidade vizinha, de Catuti, de Mato Verde, fica pertinho daqui, de Santo Antônio do Retiro, e além de toda a população aqui de Monte Azul. Então é necessário, eu estou fazendo questão de estar aqui presente, com os nossos diretores, eu quero mostrar aqui a presença dos companheiros, doutor Pedro, Madson, todas as pessoas que aqui estão, exatamente para a gente poder mostrar que é necessário que a gente tenha esses recursos, tenha esse apoio do governo do Estado. Recentemente eu estive na cidade de Porteirinha, nós estivemos lá fazendo uma visita ao município de Porteirinha, e naquela ocasião nós fizemos fizemos o lançamento da pedra fundamental do centro de tratamento oncológico, tratamento do câncer, e hoje eu estou aqui em Monte Azul. Então, meu caro presidente, é muito importante a gente estar aqui hoje, simbolicamente eu mostro o quanto esse hospital foi importante, é necessário na pandemia, graças a Deus nós estamos aí vendo os casos diminuindo, embora a pandemia vai perdurar até que a gente tenha a vacina, e o hospital está aqui. Recebeu dois respiradores que foram doados pelo governo de Minas, naquela leva de respiradores que foram repassados da FEMIG para o governo de Minas, e do governo de Minas... Agora, o doutor Pedro aqui, o Pedro Gonçalves, está me falando, seis respiradores foram instalados, as pessoas estiveram aqui em estado grave, foram assistidas, entubadas com expiração através desse respirador, uma equipe médica invejável, não é porque é da cidade interior, não é porque é um pequeno hospital, não é porque está passando dificuldades, mas aqui tem um corpo clínico, um corpo de funcionários, que vai desde o médico até o funcionário mais simples, que faz a limpeza dos nossos leitos, faz a limpeza do hospital, mas pessoas que se doaram. Agora é a hora do Estado também doar, se doar também para os pequenos hospitais. Então, estou aqui na minha frente o doutor Pedro Gonçalves, o Madison, a turma toda, a Cida, a turma toda que está aqui, e em nome deles, eu quero agradecer, em nome do governo do Estado, em nome da Secretaria, e em nome da Assembleia de Minas, o trabalho magnífico que vocês fizeram, estão fazendo aqui em Monte Azul. Eu espero que a gente possa conversar com o secretário. No dia 23, agora, o secretário vai estar aí na Assembleia, na Comissão de Saúde, no programa Assembleia Fiscaliza, e eu vou fazer questão de relatar a ele essa experiência, grata experiência, que eu estou tendo aqui na cidade de Monte Azul. Então, como médico, como uma pessoa ligada à saúde pública, uma pessoa preocupada com o que está acontecendo em Minas, eu visitei mais de 50 municípios nessa pandemia, mais de 50 hospitais, 50 CTIs, e eu vi o esforço que é feito pelo povo mineiro para poder salvar vidas. E esse hospital, para mim, ele é símbolo de toda essa luta. Quando você vai no hospital, que tem mais recursos, que recebe dinheiro do governo federal, que recebe emenda, que recebe isso, que recebe aquilo, a gente sabe que é importante. Mas aqui em Monte Azul, foi operado o milagre, o milagre do comprometimento, o milagre da responsabilidade, e o milagre do amor dessa equipe do hospital Nossa Senhora das Graças com o povo dessa cidade. Então, a minha fala é essa. Dia 23, eu convido os deputados para participarem da importante reunião de fiscalização da Assembleia de Minas, para que a gente possa mostrar o que foi feito aqui. Muito obrigado a vocês por me receberem no final do ano passado. Eu estive aqui acompanhado do meu amigo, o doutor Saulo, acompanhado de várias pessoas que estiveram aqui. Daqui nós fomos lá na PAI, eu fui lá ver as emendas que mandamos para mim para a PAI, para várias outras associações, mas eu saio daqui hoje com a alma lavada, a alma lavada de esperança, a alma lavada de gratidão, pelo que esse hospital fez e pelo que o povo de Monte Azul fez também, dando apoio ao nosso hospital, o pequeno hospital Nossa Senhora das Graças, que para mim é símbolo de Minas Gerais na luta, terrível luta, árdua luta, contra essa coronavírus que já matou 163 mil brasileiros. Um grande abraço e até o dia 23, se Deus quiser, quando estaremos reunidos com o secretário no Minas Fiscalista. Muito obrigado, Gustavo. De nada, senhor deputado Carlos Pimenta, vossa excelência, fazer esse trabalho grandioso aí representando não só o norte de Minas, como a nossa Minas Gerais. Como não havendo outros oradores inscritos, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, no dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Obrigado.